Olá, alunos do Sérgio, eu sou o professor Hebrecht Dantas, professor de Geografia, vou mostrar aqui a nossa aula, afastada por causa do Covid-19, que está afetando aqui, ou seja, a política mundial, até nossas aulas, certo? Então, nossa aula aqui do oitavo ano, do nosso livro, Os Dias de Nossas Vidas, o capítulo 3, Desenvolvimento e as Desigualdades entre os Países, a gente fala de desigualdade entre os países, fala-se pelo capitalismo, vamos iniciar. Então, olha lá, desenvolvimento, capitalismo e desigualdade, pessoal. Então, devido a características de acúmulo de riqueza do capitalismo, o desenvolvimento causa o avanço das desigualdades, pessoal, né? Então, desenvolver o capitalismo, pessoal, é avançar com ele, né? Então, o capitalismo vai dar no quê, pessoal, né? Na retirada do trabalho, né? Então, o dono do meio de produção capitalista vai fazer aquele trabalhador trabalhar, o operário vai trabalhar, né? E do valor daquele trabalho, ele vai retirar o seu lucro, certo? A maior parte do lucro, né? 50% vai pro capitalista, 10% fica com o salário do trabalhador, né? Então, capitalismo é a diferença, pessoal, né? É esse acúmulo de capital, esse acúmulo de riqueza, né? Pra poder ocorrer essa relação do capitalismo, o empregador e o empregado, né? Tem que haver a diferença, né? Então, devido a essa característica do capitalismo, de acumular riqueza, vai passar a desigualdade entre os países, pessoal, né? Entre os países e também fora deles, né? Então, existem países que são donos das empresas principais do mundo, como Samsung, Microsoft, né? E outras empresas estrangeiras, países ricos, né? Elas vão explorar os trabalhadores dos países mais pobres, né? Porque são uma grande desigualdade, certo? Então, os indicadores sociais e econômicos permitem classificar os países que são desenvolvidos no capitalismo, né? Eles são desenvolvidos no capitalismo, e assim verificar as desigualdades no mundo, pessoal, né? Então, é lá. Esses indicadores sociais e econômicos são números que vão verificar se um país tem desenvolvimento no capitalismo, se ele tem aquela linha de acumulado de riqueza, ou se ele não tem, eles são desenvolvidos, né? Só apenas começou a acumular riqueza e não tem tanta riqueza assim, porque até foi retirada dele por esses países mais ricos, né? Então, por isso que o nosso mundo é tão desigual, é tão diferente. Desigualdade é a diferença, certo? Vamos prosseguir. Então, é lá. Os principais indicadores sociais e econômicos é o IDH, Indício de Servimento Humano, né? Esse indicador é utilizado pela ONU, pessoal. Organização das Nações Unidas, né? Então, a ONU, pessoal, ela é a maior ordem internacional que existe, os principais países se organizam pra fazer acordos políticos, né? E também tentar controlar a economia e como o mundo gira, certo? Como os países vão girar, certo? Então, a ONU usa o IDH, né? Esse indicador que ele vai ver se o país é desenvolvido no capitalismo, né? Socialmente, economicamente falando, ou não, certo? Ele considera, pessoal, três variáveis, que é a saúde, a educação e a renda per capita, certo? Então, não basta o país ter muito dinheiro, como o Brasil, por exemplo, não ter saúde e educação pra todo mundo. O país é desenvolvido assim, né? Ele tem que ter dinheiro pra todo mundo, tem que ter a renda, tem que ter a educação lá no alto e tem que ter a saúde também boa, certo? Então, o país tem desenvolvido no capitalismo e tem que ter essas três coisas, saúde, educação e a renda, bem distribuída pra população. É por isso que o Brasil é um país que tem capital, tem renda, é um país rico, vamos dizer assim, mas não é desenvolvido, porque a saúde e a educação pecam demais, elas são muito baixas, entendeu? O país tem que ter desenvolvido, tem que ter esses três altos, certo? Outro indicador principal também importante é o PIB, o produto interno bruto, né? Que indica a soma de todas as riquezas do país, né? Então, função de economia, sem falar de social, né? Sem falar do PIB, né? Quanto o país tem de riqueza, quanto tem de capital acumulado, dinheiro financeiro no banco, né? Quantas indústrias, quantas fazendas ele tem que geram dinheiro, geram riqueza, quantas reservas minerais ele tem, né? Todo o país tem seu PIB, o produto interno bruto, certo? São todas as riquezas do país. Vamos falar mais de IDH, certo? Então, tá aqui, pessoal, o IDH é esse indicador, início do ambiente humano, né? Que depende da saúde, vai verificar principalmente, né? A expectativa de vida, quanto uma pessoa pode viver, né? Nesse país, né? No Brasil, há cerca de 70, 80 anos, para homens e mulheres, diferente, né? Geralmente, mulheres vivem mais que homens, porque se cuidam mais, né? E em países que não chegam a 30, 40 anos, né? Então, é muito baixo. Aqui também tem outros indicadores, entra aqui em saúde também, mas se tiver daqui a pouco, certo? E educação, o principal indicador, né? Ano de escolaridade, quanto a pessoa estudou, né? Se a pessoa fez o ensino fundamental, se ela fez o ensino médio, se ela fez uma educação profissional, se ela fez o ensino superior, se ela fez uma pós-graduação, o ensino superior, você é um PhD, você é um doutor, né? Então, quanto mais a pessoa estudou, mais condições ela vai ter para ter um trabalho melhor, mais renda ela vai ter, certo? E a renda, pessoal, né? É a média medida por cidadão, é a média do cidadão pelo PIB, pessoal, né? Então, você vai pegar o PIB, pelo interno bruto, né? Toda a riqueza que o país tem, e vai dividir a média para as pessoas. O que significa isso? Quanto uma pessoa tem de toda essa riqueza? Quanto um trabalhador velho tem de toda essa riqueza? Ele tem muito, ele tem pouco, né? No Brasil, ele é extremamente desigual, né? Pouquíssimas pessoas têm muito, né? E muitas pessoas têm muito pouca riqueza, né? Então, aí o Brasil peca na renda e na educação, com certeza, na saúde também, tá? Vamos lá. Então, o IDH, ele varia de 0 a 1, tendo o número decimal, né? Atrás da vírgula, da matemática agora, né? Quanto mais próximo do 0, menos o país desenvolvido, né? Mais ele é pobre, e mais ele tem minhas condições de vida, piores condições de vida. Mais próximo do 1, o país é mais desenvolvido, né? A gente faz um vídeo, por exemplo, né? Que o número dele é 0,9924, né? 0,924. Então, o número que é quase 1, né? Tá bem próximo de 1. Então, é um dos mais altos do mundo, né? Do Brasil, que é mediano, atualmente é de 0,699, né? Então, é mediano. Quase chegando em 1, mas tá um pouco distante, né? Tá bem próximo do 500, que é metade, né? E a Etiópia, que é o país bem pobre da africana, né? 0,328. Bem próximo do 0, já, né? Então, é pra você ver como é o IDH. Você vai ter uma ideia de como são os números, certo? Geralmente, o país rico é 358 centros, né? Um pobre abaixo de 500. Outros indicadores também são importantes, né? Para medir o IDH, tais como a mortalidade infantil, né? Por exemplo, pra saúde, né? A mortalidade infantil. Quantas pessoas morrem, pessoal? Antes de completar um ano. Na África, por exemplo, isso é muito alto, pessoal, né? As crianças morrem de várias vezes, que tem uma ficção que já foi superada no mundo todo. Como, por exemplo, a malária, a AIDS. Até a diarreia pode matar uma criança na África. Antes dela completar um ano, né? Subnutrição e fome também são valores, né? Quantas pessoas subnutrindo? Então, elas não conseguem comer o que precisam pra sobreviver durante o dia, durante o ano. A fome crônica, pessoal, também. Que é aquela fome que a pessoa quase tá morrendo de fome, literalmente. Certo? Disponibilidade de serviços médicos e sanitários também, né, pessoal? As pessoas têm disponibilidade de água encanada, esputo, coleta de lixo, né? Isso tem várias doenças que matam as pessoas facilmente, né? Disponibilidade de médicos que precisam de um hospital, que possam curar elas de uma simples gripe, a simples diarrega. As pessoas não têm esse hospital, né? Então, países que são muito pobres na questão da saúde, né? Não têm essas coisas que eu acabei de falar. Certo? Então, aqui a gente tem, pessoal, uma imagem da fome na África do Sul, né? A pessoa da África do Sul, que é um país até que, vamos dizer assim, dos mais ricos, pelo menos pobres da África, né, pessoal? Essa desigualdade lá é muito grande, né? Pessoas pedindo comida, né? Pro governo, desse jeito, assim. Aí eles são muito pobres. Né? Desigualdade aqui no Brasil, pessoal, né? O hospital em Recife, né? Pernambuco, as pessoas estiradas nas máquinas, nos corredores, né? Sem o leito pra poder, né? No chão, até, jogadas no chão, em cadeira de rodas, sem ter o mínimo de condição, né? De cura. Se tiver essa Covid aqui, pessoal, esse mês de 19 aqui, né? Todo mundo ia pegar. Todo mundo ia pegar essa Covid e tu precisa morrer aí, né? Olha lá. Também estamos agora falando de educação. Falando de saúde, fala de educação agora, né? Os anos de escolaridade implicam na vida profissional, né? Possível da população de um país. O que significa isso, pessoal? Se eu tenho que disponir várias faculdades, várias universidades do país, mais chances daquele país ter indústria mais moderna, ter agricultura mais moderna, e ser mais rico. Mas se não tem, se tem só escolas de ensino mental e ensino médio. As pessoas geralmente vão trabalhar com coisas que precisam de menos tecnologia, vão ganhar menos dinheiro, certo? Quanto mais estudo, nível profissional, nível superior, melhora as condições de emprego, melhora a renda da população. A escolaridade também possui relação com as tecnologias que o país desenvolve, né? E com a indústria que o país desenvolve, né? Que o país pode possuir. Então, pessoal, se eu tenho pessoas que são mais graduadas, que mais estudam, o país pode desenvolver novos carros, novas máquinas industriais, novas tecnologias que vocês pensarem que a gente pode desenvolver. Se o país não tem educação, as pessoas não vão poder aprender e vão poder desenvolver esse tipo de tecnologia. É por isso que o Brasil é um país que divide a agricultura. Não tem indústria forte, nem tecnologia forte. A nossa tecnologia vem de fora, certo? Porque a educação no Brasil é ruim. Certo? Aqui nós temos pessoal da desigualdade, né? As pessoas aqui na Zamba, na África, as crianças estudando embaixo de uma árvore, né? Nem prédio para a escola elas têm, né? Imagine outras coisas, né? Então, a educação precaia aqui, certo? A possibilidade de ascensão social é muito, muito pouca, né? Ainda hoje podemos dividir o mundo, né? Em países desenvolvidos, norte, países desenvolvidos, sul. Aí surge uma época da Guerra Fria, né? Um tempo atrás, no século passado. Mas ainda hoje pode ser dividida assim. Os países do norte são desenvolvidos, E os do sul são desenvolvidos, né? Essa divisão é o resultado de séculos de exploração Através do capitalismo dos países do norte com os países do sul, né? Então, os países do norte tomaram a questão de explorar os países do sul Pegando recursos deles e desenvolvendo tecnologia, né? E os países do sul não vendem matéria-prima, como o Brasil vende. O Brasil vende a soja, que é matéria-prima. Vende gado, bovino, que é matéria-prima. E vende o ferro, principalmente, também matéria-prima. Certo? O único enclave é a Austrália, né? A Austrália é um país que fica no hemisfério sul, Mas que, apesar de estar no hemisfério sul, é desenvolvida. Por quê, pessoal? Porque a Austrália, ela sofreu a colonização, né? Vocês viram a colonização de povoamento, não de exploração, né? A colonização de exploração, é quando você é um país, Como é o europeu, o portugal, o exterior do Brasil, Tirava toda a riqueza daquele país, né? Dois países sofreu a colonização de povoamento. Ficou os Estados Unidos, América, Canadá, né? E o terceiro, que foi a Austrália, né? Os europeus, em vez de explorar a riqueza de lá, Foram para lá ocupar aquele país como se fosse o deles, E exploraram as riquezas lá mesmo, certo? Então, por isso, hoje em dia, esses três países são ricos, E não pobres, como o resto das colônias, né? E elas, nós temos aqui, os países ricos, né? Canadá, falei para vocês, os Estados Unidos, os europeus, a Rússia, né? E a Austrália, que são os países do norte, chamados assim. A Austrália, que é Itabuçu, mas é do norte, porque é rica, certo? Daí, América Central, América do Sul, chamada América Latina, né? Toda a África, grande parte da África Média, né? E grande parte da Oceania, né? São os países do sul, desenvolvidos no capitalismo, né? Possui pouca tecnologia industrial, certo? Pouca capital acumulado, certo? Então, no século XV e no século XIX, tivemos a relação comunhão, A metrópole retirava todas as riquezas da colônia, Utilizando a mão de obra escrava, né? Além da escravidão, a metrópole só ia lá e retirava a riqueza, Todas as riquezas, retirava o ouro, o ferro, tudo o que eles podiam, né? Aquela de açúcar no Brasil, o café, o ouro no Brasil, assim como foi, né? Já no século XIX, tivemos a divisão da África, né? Os países europeus foram lá e viraram a África como eles queriam. Essa parte que tem ouro, eu quero pra mim, disse a terra. Essa parte aqui tem diamante, eu quero pra mim, disse a França, né? Então, se aumentou muito mais ainda o imperialismo, né? Aquela força de exploração da Europa sobre o resto do mundo, certo? E no século XX, temos a relação de fornecedores de produtos industrializados, né? Os países do Norte, aqueles que têm a tecnologia, São produtos que são bem mais caros do que os produtos, E os fornecedores de matéria-clima fornecem os países do sul, né? Então, os países do sul vão fornecer produtos da agricultura, Do extrativismo mineral, do extrativismo vegetal, animal, né? Caça, pesca, né? Produtos sem tecnologia, da pecuária, né? Criação de animais, né? Vão vender essa matéria-clima para os produtos dos países do Norte, E se fazer uma transformação da matéria-clima em produtos finais, Que vão ficar muito mais caros, dez vezes, quinze vezes mais caros, E vender de volta para os países, né? Então, você comprou um celular, você comprou um computador com ferro, né? O ferro saiu aqui da Amazônia brasileira, né? Mas ele foi para os Estados Unidos, para a Europa, Transformar ali no celular, você comprou muito mais caro do que você comprou Se fizesse um celular aqui no Brasil, né? Essa, em relação à exploração, é isso que causa a desigualdade no mundo, certo? Então, aqui tem essa chave para mostrar, né? A América Latina e a África tiveram as pedras, né? Retiradas, e elas estão aqui todas acumuladas na América do Norte e na Europa, né? Então, uma raiva que simboliza essa exploração, Essa retirada de riqueza que ocorreu durante séculos, né? Na história humana, desde o início do capitalismo, né? Os países do Norte tirando a riqueza do Sul e acumulando sua capital, Causando extrema desigualdade no mundo, né? Hoje, pessoal, temos países chamados emergentes, né? São aqueles que desenvolvidos que possuem crescimento econômico e de IH Para se tornar desenvolvidos, aqueles que estão mais próximos a desenvolvidos, né? Os principais são os BRICS, né? Grupo chamado de BRICS, que é o país que mais pode se tornar desenvolvidos, né? Ainda não são, mas podem se tornar, se for bem administrado, Se não é o caso do Brasil, é ser mal administrado, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são os principais, certo? O Brasil faz parte desse grupo, né? Eles fazem parte do G20, que são os países mais poderosos do mundo, né? Separados do G8, que são aqueles mais ouvidos realmente, né? Vamos ver lá esses grupos aqui. Aqui nós temos o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aqui na América, Aqui nós temos o Brasil, na América, África do Sul e na Ásia, temos o resto, né? Rússia, Índia, China, certo? São os principais que possam desenvolvidos nesse mundo. Pode se tornar, se for bem administrado, certo? Aqui temos o G8, os países mais ricos do mundo, né? Então, os mais felizes do mundo são eles, porque a gente tem mais poder. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Na Europa, Alemanha, França, Reino Unido, que era a Inglaterra, e a Itália, e na Ásia, temos a Rússia e o Japão, né? A Rússia está nos dois grupos, por quê? A Rússia, ela tem poder militar, ela tem bomba atômica, né? Então, por isso que ela tem espaço no G8. Muitas vezes, eles falam G7, mas a Rússia, porque a Rússia não tem poder econômico, mas ela tem poder militar, certo? Tá, pessoal? Então, é isso, tá? Nossa aula vai parar por aqui e fazer esse exercício que eu passei pra vocês, né? Através de outros meios, né? E até a próxima aula, em 7. Falou! Tchau! 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 Tchau!